Agora vem pra cá, que eu vou direto pra redação, nossa primeira participação ao vivo, direto da redação da TV Atalaia. A redação onde tudo acontece, toda a produção aí movimentada, aí sim, é onde vibra realmente a informação e o telespectador participa. De onde vem agora a participação do telespectador Samara Fagundes, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde pra você que está aí acompanhando o Balanço Geral Sergipe. Pois é, a participação do telespectador que participa aqui no programa e vamos mostrar agora uma reclamação de superlotação no transporte coletivo particular da cooperativa Copertalse. E vamos conferir essa bronca do telespectador agora. Aí é, superlotado, aí. Por isso que tem uns acidentes. Aí a gente mostra assim a reclamação, os perigos, né, de uma superlotação de um ônibus como esse. A gente sabe que a PRF faz sim uma fiscalização, mas não é a todo tempo, a todo momento, em todos os veículos são parados na fiscalização. Existe também que nós entramos em contato com os responsáveis, o setor jurídico falou com a gente da Copertalse, é uma cooperativa, e cada veículo tem o seu cooperado que é responsável por este veículo. Caso haja superlotação, tem uma punição diante do regimento interno da cooperativa, a Copertalse. Então, este ônibus, nesse caso específico, já houve suspensão e uma multa de acordo, então, com este regimento. A gente conversou e as pessoas também podem denunciar. A gente sempre fala, né, Ricardo, que o telespectador é também fiscalizador. E você que passa por uma situação como essa, superlotação nesses ônibus, pode ligar também. A gente conseguiu o número e vai passar agora ao 3252-3547. Pede para passar para o setor de reclamação e faz a denúncia sobre essa superlotação que o cooperado e o responsável pelo carro vai ser chamado na Copertalse para garantir aí a segurança de todos esses passageiros. Essa foi a informação que também já foi aí punido este veículo, não é, Ricardo? Que situação. Perfeito, Samara. Esse daí é o telefone da ouvidoria. Estou aqui, da ouvidoria lá da Copertalse. Mas tem também o telefone da Polícia Rodoviária Federal, 191, onde você pode também fazer denúncia e 190 do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual. Por quê? Obrigado, Samara, por sua participação. Porque é um perigo. Eu sei que as pessoas querem ir para casa, voltar do trabalho, mas é perigoso. O ônibus superlotado. Então, a fiscalização precisa ser feita e você precisa denunciar. Ah, mas precisa de mais ônibus. Então, vamos cobrar do governo do Estado o que é que precisa ser feito para melhorar o transporte de passageiros também para as linhas do interior do Estado, porque é fiscalização é responsabilidade do governo do Estado.